A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tenho a minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morro e já só nasce Eu perder esse trem Que saia corações e horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro e já só nasce Eu perder esse trem Que saia corações e horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Quais, 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 quais farás Páscoa de gatão Páscoa de gatão Páscoa de gatão Quais, 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 quais farás Páscoa de gatão Páscoa de gatão Páscoa de gatão Amém.